Ai, mulher, eu tô boladão Você quer f*** na cama Não quer f*** no cojão Tito bem Pra saber que tá vindo o tú-bu-se Tito de fim na pé Pra saber que tem vindo o tú-bu-se Tito de fim na pé Pra saber que tem vindo o tú-bu-se Tito de fim, ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu tava gravando o meme, hein, cachorro Hoje, hoje o pudownsinho Nessa madruga, prome...